Olá, gurizada, tudo bem? Luiz Tamioço falando do ALT Moto Vlogger. Antes de mais nada, quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, conforme o horário que estiverem me assistindo. E dizer que eu estou começando uma nova ideia, um novo quadro para o meu canal. Espero que vocês gostem. O novo quadro vai se chamar Os Amigos que o YouTube me deu. E qual é a nossa proposta desse quadro, então? É convidar, vão ser vários capítulos, convidar youtubers que eu conheci nesse um ano, um ano e pouco de canal, fiz amizade e tenho uma proximidade maior, para eles responderem uma única pergunta, que é o que me motiva a gravar e manter meu canal no YouTube? O nosso objetivo, então, pessoal, é o seguinte. Além de apresentar esses canais desses youtubers, também é ouvir o que eles pensam a respeito de ser YouTube, ser, a maioria terão alguns que não, motofilmadores, a ideia é convidar outras pessoas, e, através desse testemunho, servir também como uma forma de apresentação do canal deles, e, por que não, um futuro amigo para vocês também, ok? Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês gostem. Lembre-se de deixar o joinha, deixar aquele comentário, críticas, sugestões são sempre bem-vindos, então, vamos junto com Luiz Tamiô, CLT Motovlogger. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu sou o M. Souza081, e Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, a sua vida e a minha também. Pois é, rapaziada, o meu amigo Tamiôço fez uma pergunta interessante, que é o que me motiva a gravar e manter o meu canal no YouTube. Eu vou responder para vocês, e, sinceramente, é a única coisa que está valendo a pena para fazer no YouTube. A primeira coisa são as amizades que a gente faz, as pessoas maravilhosas que a gente conhece, que, no nosso caso, nosso foco de YouTube, como é Motovlog, moto, então, a gente já tem isso, por ser motociclista, de fazer amizade muito fácil. O segundo ponto é a questão do exemplo que eu quero deixar para essa molecada que está começando agora. A gente tem tanto, tanto exemplo ruim na internet, então, eu procuro fazer um Motovlog mais pensando neles possível, com aquele cuidado com o que vai falar, a maneira que vai se portar, o exemplo que você vai deixar. Quer queira, quer não, eu e você, formador de opinião, a gente tem essa obrigação com a sociedade. Então, eu procuro fazer dessa forma. E tem mais um motivo que eu faço nos meus vídeos, que é documentar. Antigamente, a gente tinha ali os álbuns de foto, que hoje nem tem mais o filmezinho, então, você documenta isso no YouTube, isso vai ficar não só para a nossa família, para quem quiser ver, e também divulgar locais, lugares, paisagens bonitas, e boas mensagens para quem estiver me vendo, me assistindo, às vezes está precisando de uma palavra amiga. Bom, rapaziada, é isso. Por isso, também ouça aquele grande abraço do seu amigo Amissouza081, conta comigo o que precisar, meu irmão. Tamo junto. É nóis, valeu, fui! Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Diego Souza, eu sou do canal DeMoto no YouTube, e a convite aí do nosso amigo Luiz Tamioso, eu vou gravar um vídeo agora com o tema de o que me motiva a gravar e a manter meu canal, né? Infelizmente, eu estou gravando aqui da minha loja, né? Porque não pude gravar na minha moto hoje, porque foi muita correria, acabei falando aí para o nosso amigo, espero que ele compreenda, beleza? Mas fora isso, galera, o que me motiva a gravar meus vídeos, né? Eu sou um cearense, né? E como um bom cearense, eu adoro a história do Ceará, há muito, muito tempo eu uso a internet, muito antes do surgimento do Orkut, o Facebook e essas coisas, né? Já usava aí o MSN, então eu conheci muita gente de fora, e queria que as outras pessoas conhecessem um pouco do nosso Ceará, porque sempre quando eu falava em Ceará, as pessoas achavam que o Ceará era aquela serra ter, aquela terra seca e árida, né? Mas na verdade não é, o Ceará tem riquezas, belíssimas riquezas naturais aí, se você olhar no meu canal, você vai ver lá o quadro Curiosidades do Ceará, onde eu falo sobre a história do nosso Ceará, onde eu mostro as belezas naturais do nosso Ceará, e também queria repassar alguns conhecimentos, coisas bobas, mas que você procura aí no YouTube, na internet, e acabam não encontrando, né? Se você pesquisar aqui no meu canal, você vai acabar achando a playlist lá, dicas importantes, que são coisas simples, mas que você acaba não encontrando, então, o que me motiva a gravar meus vídeos, é exatamente isso, passar um pouco de conhecimento, aquelas coisas bobas que você não encontra na internet, e mostrar aqui o nosso Ceará, as nossas belezas cearenses, né? Meu canal ainda não é um canal muito grande, não tem muita visibilidade, muita gente pensa que eu acabo ganhando dinheiro com isso, mas na verdade, Luiz também sabe que a gente não ganha nada, né? A não ser quando a gente consegue um pouco mais de visibilidade no nosso canal, beleza? Quero agradecer aí ao Luiz, muito obrigado aí, meu amigo, sei que você já esteve aqui no nosso Ceará, seja sempre bem-vindo aqui à nossa terra, e a todos os meus amigos que estão vendo esse vídeo também, se quiser vir conhecer a nossa terrinha, estamos de braços abertos para vocês, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, se quiserem conhecer meu canal, eu creio que ele vai deixar aqui na descrição, beleza? Valeu, galera, até mais! Boa noite, boa noite, galera, salve, salve! Aqui quem vos fala é Sandro da Cava 7, abraço a amigos e amigas do meu canal, bom pessoal, estou muito orgulhoso aí, e honrado em participar de um novo quadro do canal do meu amigo, Luiz Tamioso, LT Motovlog, é o quadro Conversa com Amigos, que o YouTube me deu, realmente Luiz, parabéns pela iniciativa, cara, e é o seguinte, pessoal, vamos responder a pergunta do Luiz, o que me motiva a gravar e manter meu canal no YouTube? Bom pessoal, para mim, na minha opinião, no meu depoimento, são as amizades, a parceria, as amizades que você faz em decorrência do canal, mesmo virtualmente, aí, o pessoal está na parceria, cria-se um vínculo de amizade, e as amizades pessoais que a gente faz da cidade, ou cidades próximas, como o do Luiz Tamioso, Alex Barbosa, que eu tenho como os amigos principais aí meus, mas todos são amigos, pessoal, então assim, em primeiro lugar, são as amizades, pessoal, as parcerias são mais importantes, em segundo lugar, é o divertimento, galera, realmente assim, o divertimento de fazer vídeo, de postar, de editar, postar, gravar, ver o pessoal comentar, ter escrito, os amigos ali, fiéis, pessoal, realmente é muito bom, então, eu levo o YouTube em primeiro lugar, as amizades, depois a diversão, sem cobrança, galera, assim, façam os vídeos de vocês, sejam vocês, preocupem-se em se divertir, colocar os vídeos no canal ali, e curtir, tá pessoal, então, aí, saiu o meu depoimento para vocês aí, sejam sempre vocês, tá galera, então assim, realmente, ser um YouTuber tem compromisso, com os inscritos, dê satisfação aos seus inscritos, responda aos comentários, seja fiel aos seus inscritos, tá pessoal, assim você vai ser um ótimo YouTuber, tá galera, então assim Luiz, parabéns pela iniciativa aí, vamos dar uma força aí pessoal, deixe o seu depoimento aí, o que você, o que motiva a gravar, e manter meu canal no YouTube, tá pessoal, esse foi o meu depoimento então, principalmente as amizades, e vocês aí, tá galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo, e vamos lá galera, é nóis! Salve galera, beleza? Alex Dex na área, salve Luiz Tamiosso, meu grande amigo, tio Lu, ele pediu aí, para me mandar um vídeo, falando sobre, o que me motiva, a ter criado um canal no YouTube, e o que me motiva, a manter esse canal no YouTube, então galera, o que me motiva, o que me dá mais ânimo, são as amizades verdadeiras, que a gente faz aqui no YouTube, eu desde o começo, que eu comecei a gravar, sempre fiz muito bons amigos, inclusive o tio Lu, é o cara, muito gente boa, muito inteligente, e o que me motiva sempre, é o amor que eu tenho por motos, amizade que eu fiz no Brasil inteiro, pessoas que, eu jamais achei, que eu poderia conhecer na vida, e hoje a gente conversa, quando eu não faço vídeo, a galera até pergunta, o que aconteceu, essa amizade aí, essa parceria, é isso aí cara, isso me motiva, a continuar fazendo vídeos no YouTube, então grande abraço, do Alex Dex, tamo junto, fiquem com Deus, ótimo final de semana a todos, fui, abraço, Olá, meu nome é Débora Gondim, pra quem não me conhece, e eu vim participar, do novo quadro, do Luiz Tamioso, que, é os amigos, que o youtuber, deu pra ele, e qual que é o meu motivo, de manter o meu canal, o que me motiva, a manter meu canal, e gravar, o que me motiva, todos os dias, sabe Luiz, é, eu tá ganhando novos amigos, assim como você, que eu nunca pensei, que eu tivesse, é, chegar, do trabalho, e ter aquela, meta, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que procurar, fazer uma coisa melhor, é ter estratégia, né, você, traça planos, e cumpre, então é isso, que eu gosto de fazer, o que me motiva, todo dia, é, a gravar, uma coisa nova, é saber, o que as pessoas, querem de mim, né, às vezes eu passo, uma coisa pra uma pessoa, que ela já sabe, mas a outra não sabe, e daí, ela vai ficar curiosa, e me perguntar, então, que sempre me motiva, a manter, o meu canal, é isso, é fazer novas amizades, porque foi aqui, que eu aprendi, a tirar um pouco, dessa timidez, que eu tenho, sabe, e, é isso aí, não tenho nem, que falar muito, é fazer amizades, e com isso, eu crio estratégias, pra manter meu canal, sempre, melhorzinho, sabe, porque, e fico vendo, nos meus vídeos anteriores, pra ver como que tava, pra me melhorar, cada dia mais, porque eu não tô aqui, interessada, em dinheiro, eu tô aqui, pra fazer amizades, de verdade, eu tô aqui, pra me tirar a dúvida, de vocês, né, e pra mim, aprender, que a gente só, aprende, a conhecendo, todos os dias, a gente aprende, né, então, eu procuro, sempre fazer isso, fazer aquilo, que eu gosto, não ficar presa, só, num, nenhum conteúdo, mas também, não perder o foco, e criar sempre, estratégias, e ter compromisso, e responsabilidade, acima de tudo, né, gente, então, é isso, espero que, você tenha gostado, Luiz, do meu depoimento, e o que precisar, estamos aqui, tchau, Música Música